É minha gente, hoje é um dia muito triste para todos nós, a morte do Claudinei Coelho. A gente está realmente sofrendo com isso, nós que trabalhamos com ele. E fica aqui a todos os leitores do blog, a todos os ouvintes de rádio, as nossas condolências à família. Estamos realmente num dia de tristeza, de luto. E nós que sabíamos dar a garra do Claudinei no rádio, na televisão. Mas fica a nossa saudade. A nossa saudade dura para sempre. Mas este é o caminho de todos nós. Estamos aqui passando. Estamos aqui de passagem. DJ Cebola está aqui do meu lado, operador. DJ Cebola que está acompanhando também com a gente aqui esse momento. Cebola, momento triste, né? Com certeza, Léo de Oliveira. Uma perda, né? O rádio Jufora perdeu um grande comunicador, uma grande figura, uma pessoa muito especial, que fez muita gente feliz. E hoje deixa essa saudade aí para nós. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.